E aí, que coceira é essa aí? Tá parecendo uma alergia muito profunda. Isso te incomoda tanto assim? É o presente enquanto tal, não é? Esse aí, que dissolve toda existência digna de elogio e de otimismo moral? Essa coceira aí é de reprovação, não é? Vai, me diz. Estou curioso. Sei que o que tu reprovas não é que seja isto ou aquilo. Sim, o que tu reprovas não é algo. Não é que algo seja falso ou verdadeiro. O que tu reprovas é que as coisas aconteçam sem ser em nome de um saudoso passado perdido ou de um radiante futuro a instaurar, não é isso? E como ouvi de um filósofo e matemático alemão, Se dissermos que Vênus possui zero luas, simplesmente não há qualquer lua ou conjunto de luas para se dissertar sobre isso. Mas o que acontece é que uma propriedade é atribuída ao conceito lua de Vênus, que nomeadamente nada inclui a respeito dele. Saudações libertárias, saudações libertinas. Sou Saibionte-1, a voz. Ele é o Saibionte Zero, a presença. Vivemos em Saiborgânia, em sua era orgulhosamente primitiva. Aqui é um espaço-tempo que, em sua evolução ao acaso, tornou-se uma forma de vida. Vida artificial em um planeta de vidas pretensamente naturais, chamado Terra. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindos aqui, a um outro quilombo, que em Cigania é possível indigenizar-se. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindos e sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindos. Ando vendo por aí, à solta, nas ruas e na internet, uma figura tão perversa em violência e cinismo, quanto um padre, um pastor, um policial, um governante, um professor. É o ativista do realismo conformista. Sim, é uma figura que usa o termo realidade apenas para depreciar o presente enquanto artificial. Para ele, somente o passado e o futuro existem. Mas não é qualquer passado e também não é qualquer futuro. É um saudoso passado perdido e um radiante futuro a instaurar. E pior, tem uma existência somente dentro de um otimismo moral. A isto, esse ativista dá o nome de fato. Só é fatível aquilo que participa ou aquilo que é gerado desde um otimismo moral. Pois é, somente o que se encaixa dentro dessa sua atenção otimista é um fato. Somente o que se encaixa dentro de sua atenção moral é um fato. Tudo o mais é considerado utópico, irreal, crime, algo subjetivo e por aí vai. O realismo desse tipo de ativista, violento e cínico, é a teologia de sempre. Ou seja, o mal não é uma realidade. É mera peripécia acidental na trajetória do bem. O mal não passa de uma ilusão. No entanto, esse mal lhe é necessário. Pois é a potência maléfica de providência divina que limita-se apenas a denunciar o fracasso de qualquer tipo de mudança ou de inversão dos polos de sua moralidade. Por exemplo, o inconformismo de anarquistas, as resistências indígenas, a decisão cigana em não ter um Estado, o ceticismo, a insurgência contra a hegemonia, a rebeldia de pessimistas estruturais, não são considerados fatos por esses ativistas do realismo conformismo. São considerados coisas de fanáticos de causas perdidas. São coisas de loucos manipulados por alguma potência oculta, exploradora de seus ressentimentos, ódios, fracassos, miséria, por aí vai. Curiosa figura é essa, não é? Curiosa figura, ativista de uma conformidade. É o real que se deve ajustar a seu otimismo moral. Sim, otimismo moral enquanto realidade fora do real. Toda realidade está fora do real. O que o faz um eterno cúmplice da ordem existente, daqueles que lutam para garantir, continuar no tempo, os seus privilégios. Que desqualifica o protagonismo de seus antagonistas e as razões de suas ações. Para o conformista em questão, tudo o que vincula-se às suas ações e intenções é que são as que possuem consequências objetivas. Eis o real de sua realidade, a adequação. Não se adequar é erro e fantasma ideológico para esses ativistas. O real seria sempre o feliz encontro com o otimismo moral liberado da ideia de qualquer artifício que seja pessimista, imoral, amoral e assim por diante. Otimismo moral como natureza e teologia. Ok, como alvo de meus molotov de hoje, como alvo de minha depreciação, como alvo de meu vandalismo e como alvo de minha sabotagem, é toda a realidade desta conformidade. Sim, abro mão de qualquer referencial ontológico para isso. Assumo serena e alegremente o irreversível da minha inconformidade por um realismo irreal, surreal, suprarreal, rebelde e insurgente. Contra o ativista do realismo conformista, não significa jogar um molotov contra qualquer esplendor, abundância e excesso. Mas significa apenas que aceito ser artífice por aposta e experimento de tudo o que me rodeia. O real perdido do realismo conformista torna-se real repressor. Realismo que exime o real de aparecer. Contra isso, minha impiedosa descrença em sua realidade, em suas promessas de harmonia e felicidade. Sim, se para este ativista o caos que aí está deve ser reprimido e torturado até a morte, ou o caos que está aí deve ser condenado a uma morte lenta e cheia de promessas por mais vida rumo a uma ordem. Para o progresso, aqui em Ciborgânia Primitiva, um júbilo contra essa moral e religião. Para nós, um outro caos é possível. Um caos tão alegre e feliz que nenhuma classe, raça, gênero, religião dominante, consiga imaginar para continuar oprimindo com promessas de felicidade, liberdade, civilidade, mais vida, esperança, fé, além-morte, anestésicos, evangelhos e por aí vai. Pensemos, então, que o ativismo do moralismo conformista é uma espécie de evangelho. Bom, e sabemos que sob a administração evangélica desses ativistas do realismo conformista, jamais há ciência, descobrimento, inventos, nem artes. Sabemos que as universidades e os outros espaços de saber se convertem em seminários teológicos. Sabemos que sob essa administração, as inspirações artísticas de poetas, pintores, músicos, cineastas, serão monopolizadas por esses evangelhos. Portanto, contra isso, sim, um outro caos é possível. O mito que orientou esse meu pulso de hoje se chama Como os homens receberam a rede. É uma outra lenda recolhida entre os taulipans. Antigamente, os homens ainda não possuíam rede e dormiam no chão. Passou-se muito tempo. Encontraram um cachorro que dormia numa rede. À noite, os homens dormiam no chão, mas o cachorro dormia em sua rede. Na manhã seguinte, disseram ao cachorro Meu cunhado, venda-nos esta rede! O cachorro respondeu O que me querem pagar por ela? Os homens disseram Nada temos que possamos dar em troca de tua rede. Aí, o cachorro disse Então, paguem-na com Sakura Para o cachorro, excremento humano que ele gosta de comer é Sakura, que é uma massa de kashiri mastigado para o preparo da bebida fermentada de fécula de mandioca. Bom, os homens não entenderam o que o cachorro queria dizer. À noite, quando dormiam com o cachorro, os homens saíram de casa para defecar. O cachorro saiu atrás, achou pelo cheiro o excremento e comeu-o. Aí, o cachorro disse para os homens Está bem, eu vos dou a minha rede. Vendeu-lhes a rede e lhes disse Agora, ide defecar para pagar a rede. Até o dia de hoje, o cachorro gosta de comer excremento humano. O cachorro também deu aos homens, ao mesmo tempo, a semente do algodão. E aí, o cachorro gosta de comer excremento humano. E aí, o cachorro gosta de comer excremento humano.